O município, em parceria com a Secretaria de Educação, criou o reforço escolar, que foi implantado agora durante as férias, voltado a atender os alunos com deficiência na aprendizagem, principalmente em português e matemática, para que esses alunos possam estar aptos a prestar a prova SAEB. Percebendo a deficiência da aprendizagem, esses alunos foram selecionados desde 2022 para se voltar a esse reforço. A nossa equipe técnica, coordenadores, gestores no sentido geral, se ativeram a essa necessidade de selecionar esses alunos e agora, nesse momento, estamos efetuando esse reforço, algo que será bastante significativo, não apenas para que esses alunos prestem a prova Brasil, mas que também eles evoluam no sentido geral para a sua vida. Legenda Adriana Zanotto